Oi gurias, oi guris, tudo bom com vocês? Gente, comigo está tudo ótimo. Hoje eu vou dar mais uma videoaula para iniciantes. Hoje nós vamos aprender a fazer ponto alto duplo. Super fácil de fazer. Olha só, aqui embaixo eu tenho um ponto alto normal e em cima o ponto alto duplo, para vocês verem a diferença. É bem diferente, né? É super facilzinho de fazer. Olha só, para tu começares o ponto alto duplo, quando tu vai começar uma carreira, como é que tu vai fazer? Tu vai fazer quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro, vai dar uma laçada, duas laçadas, vai entrar no ponto, vai puxar o fio, uma vez, duas vezes, três. De novo, uma, duas laçadas, entra, puxa o fio, dá uma laçada, duas, duas laçadas, três laçadas. Vixe? Te falei que era fácil, né? Duas voltinhas e assim tu faz até o final. Gente, esses gritinhos é a minha bebê no fundo do vídeo. Está fazendo crochê com a gente hoje. Gostou? Fácil, né? E se fosse ponto alto triplo? Ponto alto triplo, tu daria três laçadinhas iniciais. Seriam assim, ó. Três laçadas iniciais. Assim, ó. Uma, duas, três. Se fosse quadro, ó. E assim a gente vai, certo? E assim tu vai fazendo o número de pontos altos. Viu, gente? Super fácil, né? Gostou? Então, assim, hoje eu trouxe pra vocês essa vídeo-aula pra iniciantes com ponto alto duplo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, pode dar um joinha pra mim. Ajuda lá a compartilhar pra eu trazer mais videozinhos pra vocês. Posto teu comentário também, que eu gosto muito de ler e dentro do possível eu vou respondendo os comentários. Tu pode se inscrever no meu canal. Tu pode me seguir no Twitter. Tu pode dar uma olhadinha no meu blog. Tudo isso vai estar ali na descrição. Certinho? Vamos acabar aqui pra vocês darem uma olhadinha. E ficou assim. Super fácil. Certo? Então tá, gente. Por hoje é só, então. Beijos! Tchau!